Desde o mês de maio, a UFSM conta com uma equipe feminina de vôleibol. O time é formado inteiramente por estudantes da universidade e faz parte do Programa Segundo Tempo, do Centro de Educação Física e Desportos. A equipe de vôleibol do Programa Segundo Tempo é parte de uma iniciativa que visa criar equipes na UFSM para representar a instituição em jogos universitários. A ação para criar o projeto partiu do próprio treinador da equipe, Vinícius Martner, em parceria com o diretor executivo do Programa Segundo Tempo na Universidade, o professor do CEFID, Matheus Saldanha Filho. Eu montei um projeto junto com o professor Matheus com o intuito de que voltassem as equipes das modalidades esportivas da universidade que já estavam meio que esquecidas há um bom tempo. Então, a universidade sempre teve uma grande história nas modalidades esportivas, com o andebol na década de 70, que foi o polo da seleção brasileira. Então, como estava esquecido, eu quis montar para que voltassem as equipes. E aí, conversei com alguns colegas meus, com o professor Matheus, e ele aceitou esse desafio. Os treinos são realizados três vezes por semana, em horários definidos de acordo com a disponibilidade das instalações do CEFID e também de acordo com os horários das estudantes. Os treinamentos estão sendo divididos entre trabalhos físicos e técnicos. E agora, nesse mês de junho, julho, nós dividimos o grupo em mini-grupos, onde um grupo vai estar na musculação, fazendo a musculação direcionada para o voleibol, e outro grupo vai estar trabalhando na quadra. Então, um dia um grupo trabalha na quadra, um grupo está na musculação. No outro dia, o grupo que está na musculação vem para a quadra e vice-versa. O primeiro auxilia que deixa a musculação mais forte, menos risco de lesão na hora do jogo, também com os outros exercícios, e também possibilita um maior rendimento na questão da força, tanto no salto quanto na cortada. A equipe participou no início de junho dos Jogos Universitários Gaúchos, disputados em canoas, e conquistou a quarta colocação na classificação geral. Qual foi a tua avaliação sobre a competição lá? Ela foi muito boa, foi muito boa pelo tempo de treino que nós tivemos. Nós tivemos apenas três semanas de treino, três semanas, e nós enfrentamos equipes bem mais frequentes, vamos dizer assim, no vôlei, que as atletas são categoria de base da seleção gaúcha, até pegar a seleção brasileira, e pelo tempo de treino, foi muito bom. Apesar da dificuldade em conciliar os estudos com os períodos de treinos, as estudantes exaltam a importância de fazer parte da equipe de vôleibol que representa a universidade. É muito bom poder representar a universidade, fazer parte do time. As gurias são muito legais, isso acaba fazendo muitas amizades, e é sempre muito divertido participar dos campeonatos, vir treinar, é uma coisa que puxa bastante, mas a gente acaba se divertindo porque a gente gosta do que a gente está fazendo. Então aqui é meio que um lugar que a gente tem, por mais que é um esporte que a gente está levando muito a sério, é o lugar que a gente tem de descontração, que a gente foge um pouco daquela rotina de estudo e tudo mais, então é bem um lazer por mais que a gente está levando a sério. A equipe de vôleibol da UFSM se prepara para a próxima competição, que será a Copa Unicinos nos dias 25, 26 e 27 de outubro em São Leopoldo.